Estão abertas inscrições para preenchimento de vagas de graduação do Instituto Federal de Sergipe e a seleção dos estudantes será efetuada com base nos resultados obtidos pelos inscritos no Enem. Sobre este assunto, eu vou chamar agora o repórter Cláudio Rocha, que tem mais detalhes para você. Olá Cláudio, seja bem-vindo, boa noite. Olá Gilvan, boa noite para você, boa noite a todos. Gilvan, ao todo são 240 vagas distribuídas em 14 cursos de nível superior. Quem vai trazer os detalhes é o pró-reitor de ensino do Instituto Federal de Sergipe, o professor Alisson Barreto. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Como as inscrições podem ser feitas? Boa noite, boa noite a todos. As inscrições estão sendo realizadas através do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação. Então o candidato que tiver interesse precisa acessar o site do SISU, que é o sisu.mec.gov.br e lá ele faz o seu cadastro. E aí há uma lista extensa de documentação? Isso, nesse primeiro momento ele vai fazer todo, preencher o formulário de inscrição no site do SISU e vai fazer a opção de curso. Então ele precisa verificar qual campus e o curso que ele pretende se candidatar e após a divulgação do resultado, ele vai precisar enviar a documentação via e-mail para o campus para o qual ele concorreu àquela vaga. Professor, como essas vagas serão distribuídas nos cinco campos? Bom, nós temos cursos de graduação, que é o que está sendo ofertado nesse momento no SISU. As vagas estão sendo direcionadas para o campus Aracaju, são 135 vagas no campus Aracaju. No campus Lagarto são mais 55 vagas. Campus Estância e Itabaiana, cada um com 20 vagas. E o campus Propriar com 10 vagas. Essas vagas obedecem às leis de cota? Sim, o Instituto e o SISU, de maneira geral, ele segue a lei de cotas. Então, apesar de ser um sistema de seleção unificada, o IFES divulga o seu edital também na página do IFES, que é o www.ifs.edu.br. E lá o candidato vai ter todas as informações a respeito do processo de inscrição e da lei de cotas. Então, há reserva de vagas para cotas raciais, por exemplo. E os candidatos que concorrerem nessas vagas vão precisar passar por uma comissão de heteroidentificação racial. Professor, quais são os cursos oferecidos? Bom, os cursos são variados. A gente tem cursos de formação de professores, as licenciaturas em Química, Física, Matemática, em Biologia. Nós temos as Engenharias também, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, cursos de Arquitetura, curso de Saneamento Ambiental, cursos na área de Informática, como é o caso de Gestão de TI no campus Propriar, e Análise e Desenvolvimento de Sistemas aqui no campus Aracaju. Enfim, existem, então, 14 cursos sendo ofertados. É só entrar na nossa página e verificar a relação completa lá. E quando o resultado será divulgado? Bom, o resultado sai no próximo dia 13 de abril, e as matrículas no IFE já começam a partir do dia 14. E a nossa previsão de início das aulas é para o dia 17 de maio. Professor, eu agradeço pelas informações. Uma boa noite. É isso, Gilvan. Eu volto com você. Muito obrigado, Claudio. Boa noite para você.